E olha só pessoal Onde que o passarinho fez runinho Na caixa de relógio Olha lá dentro Que bonitinho A natureza é perfeita Olha só Não tá dando pra me ver que passarinho é esse Mas tá parecendo Uma curruíra Olha Aqui tá o relógio Olha no poste Olha Colocou aqui pra fazer uma obra E o passarinho fez seu ninhozinho Olha ele lá dentro Que bonitinho Valeu pessoal Deixou o bichinho aqui em paz